Foi citado na Operação Beneré, desencadeada para apurar um poderoso esquema de corrupção criado no governo de Silvão Barbosa para desviar dinheiro do Detran. De acordo com a denúncia, o esquema, que teria continuado no atual governo, desviou quase 30 milhões de reais. Duas empresas teriam sido usadas no esquema, a EIG, Mercados Limitada, e a Santos Treinamento, que repassava quantias para políticos que usavam empresas de fachada e a conta de assessores para fazer depósitos bancários, dificultando o rastreamento dos valores. O ex-assessor do deputado Neninho, Charles Tchá, foi ouvido aqui no DaEco no dia 7 de março. Ele disse em depoimento aos promotores que teria recebido cheque do então sócio da Santos Treinamento, Claudemir Pereira, para pagar despesas pessoais do parlamentar em 2014. O deputado disse que o cheque citado pelo ex-assessor é de mil reais e teria sido dado por uma factoring como parte do dinheiro emprestado. O senhor está prestado que mexia a ser? Não é horrível. Não é horrível. Não é horrível, lógico que não. Quando você não deve, você não tem. E eu não tenho porque temer com uma coisa que eu não tenho nada a ver. Também estava agendado para esta segunda-feira o depoimento do ex-deputado federal Pedro Henrique. Ele não compareceu e o depoimento foi remarcado para a próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã. Pedro Henrique é citado como beneficiário do dinheiro da propina e integrante do núcleo de liderança do esquema criminoso. Ele teria ainda a função de influenciar órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito a adotar medidas que afetariam diretamente o DETRAN para aumentar o núcleo do esquema de desvio de dinheiro. Vale reforçar que todos os envolvidos negam participação no esquema. Então, vamos lá.